Música Música Vamos filmar Música Música Aí manda a saia Fez ontem dois meses Música Ah não, vai fazer dois meses de agosto Chegou, já tem essa quantidade de mel, vamos experimentar o mel da mandaçaia que nós nem conhecemos ainda, eu vou pegar aqui dos potinhos mais madurinhos, que foram os primeiros que a encheram foi nesse canto aqui, uns três potinhos para a gente experimentar, né? E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau.